Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E Feliz Ano Novo também Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Feliz Ano Novo também É a época de música É a época de amor É a época da família Boas festas pra você Desejamos coisas boas pra você E para os seus Feliz Natal E Feliz Ano Novo também Desejamos coisas boas Pra você e para os seus Feliz Natal E Feliz Ano Novo também Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Feliz Ano Novo também Feliz Natal Boas festas pessoal É Papai Noel tem um grande trenó Grande trenó Grande trenó Papai Noel tem um grande trenó É puxado por suas renas Uau! Onde quer que o Papai Noel vá Papai Noel vá Papai Noel vá Onde quer que o Papai Noel vá O Rudolf vai também O Rudolf tem um nariz brilhante Nariz brilhante Nariz brilhante O Rudolf tem um nariz brilhante Ele é o líder do trenó É véspera de Natal Então é hora de voar É hora de voar É véspera de Natal Então voar longe do Polo Norte Através da tempestade 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 Através da tempestade Brilhante Os contos Em suas casas as crianças dormem Elas dormem Elas dormem Em suas casas as crianças dormem E sonham com muitos presentes O Papai Noel vai pela chaminé Ele vai, ele vai O Papai Noel vai pela chaminé Com a sacola de presentes O Papai Noel preenche cada estoque Estocando, estocando O Papai Noel preenche cada estoque Para todas as crianças Feliz Natal! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Pra você e para todos Feliz Natal! Mal posso esperar pelo Natal Eu também Vai ser Natal quando acordarem de manhã Eu sei, mas mal posso esperar Eu também Tudo bem, mas quanto antes Dormirem mais rápido vai ser o Natal Estamos muito agitados pra dormir agora Eu já sei Eu vou cantar uma história e vai ajudar Yei! Obrigada, mãe No telhado estão as renas E está junto o Papai Noel Descendo a chaminé com muitos brinquedos Pra todos os pequenos brinquedos de Natal Ho, ho, ho! Quem não quer ir? Ho, ho, ho! Quem não quer ir? Estão no telhado Clic, clic, clic! Descendo a chaminé com o Papai Noel 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 Ei, a minha meia eu posso dizer Papai Noel pode encher Me dê um carrinho que faça barulho Ou que abre e fecha os olhinhos Ho, ho, ho! Quem não quer ir? Ho, ho, ho! Quem não quer ir? Eles estão no telhado Clic, clic, clic! Descendo a chaminé com o Papai Noel Hey, a minha meia eu posso dizer Papai Noel pode encher Uma luva de beisebol Olha só E uma bola e um bastão Ho, ho, ho! Quem não quer ir? Ho, ho, ho! Quem não quer ir? Eles estão no telhado Clic, clic, clic! Descendo a chaminé com o Papai Noel Quem é o próximo? É a Didi Sim, eu vejo Quais serão os presentes dela Parece um livro e um telescópio É justamente o que ela queria Ho, ho, ho! Quem não quer ir? Ho, ho, ho! Quem não quer ir? Eles estão no telhado Clic, clic, clic! Descendo a chaminé com o Papai Noel Hora do Noa Hora do Noa O que será? Ai, que mal posso esperar pra ter O Noa vai se surpreender É o skate que ele queria Ho, ho, ho! Quem não quer ir? Ho, ho, ho! Quem não quer ir? Eles estão no telhado Clic, clic, clic! Descendo a chaminé com o Papai Noel Ho, ho, ho! Quem não quer ir? Ho, ho, ho! Quem não quer ir? Eles estão no telhado Clic, clic, clic! Feliz Natal, Papai Noel Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Feliz Natal, Huggy Buggy Mamãe querida, mamãe querida, cadê você? Estou aqui, estou aqui Olha ao seu redor Papai querido, papai querido, cadê você? Estou aqui, estou aqui Perto de quem faz bum Música Irma querida, Irma querida, cadê você? Estou aqui, olhe a pista, olhe o relógio Nua querida, Nua querida, cadê você? Estou aqui, estou aqui, não estou longe de você Peguei! Huggy buggy, huggy buggy, cadê vocês? Olhe aqui, olhe aqui Achei! Achei! Pessoal, pessoal morante Olhe aqui, olhe aqui E pra casa vamos! Achei! 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 Sim, eu gosto dos vegetais. Todos devem gostar. Qual cor tem o seu vegetal preferido, Hug? Meu vegetal favorito é verde. O maior verde que já viu. Meu vegetal favorito é verde. E me diga, quais são esses? Como o brócolis e a ervilinha. Você quer mais? Oh sim, por favor. E pepino, e aipo. E não esqueça o melhor, as vagens. E você, Bug? Meu vegetal favorito é vermelho. Bonito, super brilhante e vermelho. Meu vegetal favorito é vermelho. E quais seriam esses? Como rabanetes e repolhos. Pimentas doces. Gosto dessas também. E não se esqueça das beterrabas. Pode me dar uma? Claro, pegue duas. Qual é o seu vegetal favorito, Gigi? Meu vegetal favorito é amarelo. E sou larado feliz amarelo. Meu vegetal favorito é amarelo. E esses são alguns. Pimenta amarela, beterraba amarela, espiga de milho, um suco tão doce. E o que eu gosto demais? Uma grande e linda abóbora. Você gosta de vegetais, vegetais, vegetais. Você gosta de vegetais, são frescos e bons. Sim, eu gosto dos vegetais, dos vegetais, dos vegetais. Sim, eu gosto dos vegetais. Todos devem gostar. Mãe, pai, o que estão fazendo? Nós estamos escolhendo qual forma vamos ter hoje. Uau, podemos fazer também? Claro, podem tentar. Qual forma você escolheu? Eu virei um círculo Uma roda gigante Um relógio A letra O Uma bolinha Eu sou um círculo Eu sou uma forma bem legal Qual forma você escolheu? Eu virei um círculo Eu virei um círculo Tenho três lados, pareço uma tenda Até um cone, um instrumento Uhul, sou um círculo Eu sou uma forma bem legal Qualquer forma que escolher Diamante, oval ou estrela O mundo vira um lindo lugar Veja que bonito é Qual forma você escolheu? Eu virei um retângulo Tenho quatro lados como uma revista Jogo de amarelinha tela da TV Uhul, sou um retângulo Eu sou uma forma bem legal Eu sou uma forma bem legal Eu sou um quadrado Eu sou uma forma bem legal Eu sou uma forma bem legal Uma forma bem legal Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, índigo, violeta Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, índigo, violeta São as cores do arco-íris Cores do arco-íris A luz das cores do arco-íris Olha o mundo no arco-íris Vermelho como maçã ou tomate Laranja, laranja, como uma grande apóbora Amarelo, como sol ou limonada Essas cores não são demais Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta Essas são as cores do arco-íris Cores arco-íris A luz te dá as cores do arco-íris Olhe o mundo no arco-íris Verde, a grama e as árvores Azul, como o céu e o oceano Índigo, como a mora ou o seu jeans Pôr do sol em um planetário Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta São as cores do arco-íris Cores do arco-íris A luz te dá as cores do arco-íris Olha o mundo no arco-íris São as cores do arco-íris Cores do arco-íris A luz te dá as cores do arco-íris Olha o mundo no arco-íris Cinco gatinhos Gatinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o Doutor e o Doutor disse Gatinhos não podem pular na cama Quatro gatinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o Doutor e o Doutor disse Gatinhos não podem pular na cama Três gatinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o Doutor e o Doutor disse Gatinhos não podem pular na cama Dois gatinhos pulando na cama Dois gatinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o Doutor e o Doutor disse Gatinhos não podem pular na cama Um gatinhos pulando na cama Um gatinho pulando na cama Ele caiu e se machucou Papai chamou o Doutor e o Doutor disse Gatinhos não podem pular na cama Os gatinhos pulando na cama Os gatinhos pulando na cama Eles caíam e se machucaram Papai chamou o Doutor e o Doutor disse Põe os gatinhos pulando na cama Põe os gatinhos já na cama Bom dia mundo O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Hi-ho e Dary O fazendeiro no vale Sim, sou eu É hora das tarefas É hora das tarefas Hi-ho e Dary É hora das tarefas E nós juntamos os ovos E nós juntamos os ovos Hi-ho e Dary E nós juntamos os ovos Vamos tirar o leite da vaca Vamos tirar o leite da vaca Hi-ho e Dary Vamos tirar o leite da vaca Vamos alimentar os porcos Vamos alimentar os porcos Hi-ho e Dary Vamos alimentar os porcos Vamos cuidar o leite da vaca Vamos escovar os cavalos Vamos escovar os cavalos Vamos escovar os cavalos Ai-ho E Dary Ai-ho e Dary I home- Dary Ai-ho, Dario, vamos limpar o celeiro Vamos cortar o feno, vamos cortar o feno Ai-ho, Dario, vamos cortar o feno O fazendeiro no vale, o fazendeiro no vale Ai-ho, Dario, o fazendeiro no vale Ih-ha, dá aquela ajuda, crianças Ah, nós nunca vamos acertar, não importa o quanto tentamos, não está funcionando Ei, todos nós temos aqueles dias que as coisas não dão certo Sim, o mais importante é fazer o seu melhor e não desistir Você vai ver, pode demorar um pouco, mas você vai conseguir É só se lembrar da história da Pequena Aranha A Pequena Aranha escalou a pica de água Então veio a chuva e a derrubou O sol já está saindo e secando toda a chuva E a Pequena Aranha voltou a escalar Ih-ha, vem, olha só, essa Pequena Aranha A Pequena Aranha escalou a porta do curral Então veio a chuva e a derrubou O sol já está saindo e secando toda a chuva E a Pequena Aranha voltou a escalar Ih-ha, suba, suba, suba Pequena Aranha A Pequena Aranha subiu pela árvore Então veio a chuva e a derrubou O sol já está saindo e secando toda a chuva E a Pequena Aranha voltou a escalar Agora sim! Não desista até que você consiga, Aranha A Pequena Aranha escalou a pica de água Então veio a chuva e a derrubou O sol já está saindo e secando toda a chuva E a Pequena Aranha voltou a escalar Continue subindo, Aranha, você consegue Ih-ha! Escalhe, 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 escalhe Ih-ha! Oh papai, diga bebê Oh mamãe, diga filho Quando ouvirmos o leão O que diremos? Diga oi, oi, oi Estamos indo ao nosso lado Com muitas coisas para o bem E brincar o dia inteiro Oh mamãe, papai, você Oh papai, diga bebê Oh mamãe, diga filho Quando ouvirmos a girafa O que diremos? Diga oi, oi, oi Diga oi, oi, oi Estamos indo ao nosso lado Com muitas coisas para ver E brincar o dia inteiro É o mamãe, papai, você Oh papai, diga bebê Oh mamãe, diga filho Quando ouvirmos as ofelhas O que diremos? Diga oi, oi, oi Estamos indo ao nosso lado Com muitas coisas para fazer Brincar o dia todo É o mamãe, papai, você Oh papai, diga bebê Oh mamãe, diga filho Quando ouvirmos a elefanta O que diremos? Diga oi, oi, oi Estamos indo ao nosso lado Com muitas coisas para fazer Brincar o dia todo É o mamãe, papai, você Oh papai, diga bebê Oh mamãe, diga filho Quando ouvirmos Quando ouvirmos Os macacos O que diremos? Diga oi, oi, oi Estamos indo ao nosso lado Com muitas coisas para fazer Brincar o dia inteiro É o mamãe, papai, você Baby shark Baby shark Baby shark Baby shark Baby Shark Vamos brincar Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Vamos dançar Papai Shark Vamos pular Vamos pular Vamos pular Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Chuta a bola Chuta a bola Chuta a bola Chuta a bola Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Nos divertir Nos divertir Nos divertir Vovô, shark du-du-du-du-du Tomar shark du-du-du-du Tomar shark du-du-du-du Tomar Shark! Vovo Shark! Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! Baby Shark! É o fim! É o fim! É o fim! Tchu, 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 Tchu... Rub, Zub, Zub! Brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub-tub-tub, banheira legal Nós amamos o clube do baio Splish, splish, splash Bolha de sabão O pato de borracha Brincando com o pinguim, vai! Mamãe, olhe pra mim e eu Marinheiros no mar Nosso barco vermelho Sobe, desce, flutuamos Scrub-tub-tub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub-tub-tub, banheira legal Nós amamos o clube do baio Andar de submarino Até ficar limpinho Sobe, sobe o periscope Saindo do sabão Scrub-tub-tub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub-tub-tub, banheira legal Nós amamos o clube do baio Mamãe já vai no secar A toalha é fofinha Agora vem a historinha Vamos subir na cama Rap-tub-tub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub-tub-tub, banheira legal Eu amo o clube do banho Rap-tub-tub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub-tub-tub, banheira legal Eu amo o clube do banho Johnny, use a colher É assim que vai comer Vai te ajudar a terminar É assim que vai comer Johnny, não na sua cabeça Não é assim que vai comer Você vai conseguir comer Não é assim que vai comer Johnny, Johnny, abre a boca É assim que vai comer Vamos abrir um bocão É assim que vai comer Johnny, não na sua orelha Não é assim que vai comer Não é assim que vai comer É assim que vai comer É assim que vai comer Johnny tem que engolir É assim que vai comer Quando terminar pode descer É assim que vai comer Johnny, você terminou É assim que vai comer É assim que vai comer O jantar é bem legal É assim que vai comer É assim que vai comer Quantos dedos tem aqui, Johnny? Ah, Johnny não está entendendo Não tenho uma ideia O rato foi pro relógio Relógio bateu O rato desceu Dois, dois, dois Hickory, dickory, dickory, duck O rato foi pro relógio Relógio bateu três O rato desceu Hickory, dickory, duck Três, três Hickory, dickory, duck O rato foi pro relógio O rato foi pro relógio Relógio bateu quatro O rato desceu Hickory, dickory, duck Quatro Quatro Yeah! Hickory, dickory, duck O rato foi pro relógio O relógio bateu cinco O rato desceu O rato desceu Hickory, dickory, duck Cinco Cinco! Cinco! Yeah! Um, dois, três, quatro, cinco Bebê Johnny Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Tem certeza? Sim, papai Abra sua boca Aonde que o Johnny aprendeu isso? Eu acho que temos mais um super-herói na família Oh-oh Agora vamos lembrar de comprar doces pro papai Huggy e Buggy Ok, mãe Papai, agora bala de goma Baby Johnny Sim, mamãe Comendo bala Não, mamãe Tem certeza? Sim, mamãe Abra sua boca Ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha Uou, isso é muito bom, Johnny Bebê Johnny Sim, Gigi Comendo doce Não, Gigi Tem certeza? Sim, Gigi Abra sua boca Ha, ha, ha Bebê Johnny Sim, Gigi Comendo chocolate Não, Gigi Tem certeza? Sim, Gigi Abra sua boca Ha, ha, ha Hey, o que aconteceu com o meu chiclete amarelo? Bebê Johnny Sim, Gigi Mas canta o chiclete Não, Gigi Tem certeza? Sim, não há Abra sua boca Ha, ha, ha Ei, qual o problema? Sabe, eu não quero mesmo ir pra escola hoje Eu também Eu estou bem Eu só não quero ir Talvez eu fale pra mamãe que eu estou doente Bom, boa sorte Mãe, tenho dor de cabeça Mãe, tenho dor de cabeça Posso ficar em casa Porque realmente dói, pai Me dá um remédio Estou pedindo Porque tá doendo Hum, você não tem febre? Hum, você não tem febre Não parece palidar Eu te digo Fique em casa Mas sem TV Ou fone Fique na cama Pra melhorar Pra melhorar Sem TV Sem fone Não Não vai brincar Não, hoje não Já melhorei Eu vou Bom saber Pai, tô com dor de dente Me desculpe Eu me sinto mal Mãe, me deixe em casa Meu dente dói Eu me sinto triste Hum, você não tem febre Não parece palidar Eu te digo Sem filme hoje Já que não Está bem Ah Fique na cama Pra melhorar Sem filme Hoje Não Avise os amigos Que vai descansar Já melhorei Estou ótimo Aham Eu quero voltar Na escola Ei, nem pense nisso Eles sabem que está fingindo Só de olhar pra vocês Sério? É inútil É inútil dar desculpas Vai ver Vá pra escola Fique bem Vai por mim Ok É inútil dar desculpas Parece-me um bom conselho Vá pra escola Fique bem Se apresse O ônibus já já vai chegar Ouvi dizer que vai ter pizza Para o lanche Não acredito Não, não, Johnny Não coloque brinquedos na boca Uau Esses trens são tão legais Eu queria que soubesse Um xirixi no trem Sim Eu também Bom O que estamos esperando? Como assim? Vamos lá Olha o tchutchu do trem Deixando a estação Olha as casinhas Ei, filhinha Olha o condutor do trem Puxando o apito Tchutchu, tchutchu, tchutchu Vamos lá Olha o tchutchu do trem Passando na montanha Olha a fumaça Paf, paf, paf Olha o tchutchu do trem Lá no cruzamento Tchutchu, tchutchu, tchutchu Vamos lá Olha o tchutchu do trem Passando na floresta Veja o botinho Do lado de lá Pê Olha o condutor do trem Tocando o sino Tchutchu, tchutchu, tchutchu Melhor já descer Bebê 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 Olha o tchutchu do trem Indo para o túnel Eu vejo o tchutchu do trem Ele está voltando Espere um pouco Olhe lá Começou a brilhar Tchutchu, tchutchu O tchutchu já voltou O tchutchu já voltou Uhuuu Tô entediado Eu também Queria que tivesse algo divertido pra fazer Hum, tenho uma ideia Quem quer passear no carro do papai? Eu quero Quero Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Primeiro o cinto de segurança Clicamos na fivela Giramos a chave pra ligar o carro Agora podemos ir Passamos pelas casas A nossa rua Acende pro vizinho Bebê Nós buzinamos Os vizinhos dizem oi Quem quer passear no carro do papai? Eu quero Quero Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Vou virar para a direita Mas primeiro sinalizo Ouça aquele tic-tic-tic A direita eu vou virar Passando pelas lojas e restaurantes Até ao semáforo Espere até que a luz fique verde Agora podemos ir Quem está se divertindo no carro do papai? Eu estou Eu estou Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Quem está se divertindo no carro do papai? Eu estou Eu estou Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Conheço um lugar perfeito para irmos Conte papai Não vou contar Até estamos lá Então você vai saber Vire à esquerda daqui a dois blocos Conte papai Vire à direita Agora chega Serveteria Quem quer passear no carro do papai? Nós gostamos Gostamos Vamos passear no carro do papai Todos os dias Ok, crianças É hora de fazer algumas tarefas Terminem para terem o resto do dia livre Arrumem suas camas Ok, um minuto E limpe o quarto Só um minutinho E saquem a louça Um minuto A lição de casa Sim, um minuto Arrumaram a cama Já vou um minuto Limparam o quarto Um minutinho E secaram a louça Só um minutinho E a lição Em um minuto Olha, seus amigos chegaram pra brincar Mas vocês não vão sair agora Porque não limparam o quarto Quando eu pedi E também não arrumaram as camas Ah, não! E a lição de casa Cadê? Onde está? E ainda não secaram a louça Vamos lá! Arrumaram a cama Aham, arrumadinha E limparam o quarto Está até brilhando Secaram a louça Tudo arrumadinho Minha lição de casa Sim, tudo certo Agora que fizeram tudo Vocês podem ir e se divertir Eu vou em um minuto Eu vou em um minuto Ei pessoal, o que estão fazendo? Nadinha de nada Eu deveria ir em um piquenique hoje Meus amigos e eu íamos jogar futebol na escola Nós queríamos ir para o parquinho Tem uma ideia Vamos fazer uma caça ao tesouro O que é isso? Faça uma lista Das coisas na casa Você precisa achar todinho Então pega uma sacola E traz aqui Antes o tempo acabar Vocês conseguem? Sim! Ok! Aqui está a lista Vamos lá Preparar! Vamos! Caça o tesouro Caça o tesouro Se apresse Corra, corra, corra Caça o tesouro Caça o tesouro Caça o tesouro Aí vamos divertir Onde vamos achar Caneta e lápis E cadê a borracha? Eu acho que estão na gaveta ali Lembro, eu a vi por lá Vocês acharam? Sim! Ok! Marquem na sua lista Preparar! Vamos! Caça o tesouro Caça o tesouro Se apresse Corra, corra, corra Caça o tesouro Caça o tesouro Aí vamos divertir Onde pode estar a toalha? No banheiro Olhe, eu achei a escova e o pente E cadê o pano de prato? Na cozinha Está legal demais aqui em casa A dança e a meia e a bala de pulou Aqui está muito legal Pusemos em um saco Está tudo aqui Bem antes do tempo acabar Que demais! Valeu! E espertos Vamos fazer uma festa da pizza Caça o tesouro Caça o tesouro Caça o tesouro Se apresse Corra, corra, corra Caça o tesouro Caça o tesouro Aí vamos nos divertir Caça o tesouro Caça o tesouro Se apresse Corra, corra, corra Caça o tesouro Caça o tesouro É muito legal Podemos fazer isso de novo? Sim! Você conhece o homem muffin, o homem muffin, o homem muffin Você conhece o homem muffin que mora em Duran Lane Diga oi para o homem muffin, o homem muffin, o homem muffin Diga oi para o homem muffin que faz gostosos muffins Você conhece o homem pizza, o homem pizza, o homem pizza Você conhece o homem pizza que mora em Duran Lane Diga oi para o homem pizza, o homem pizza, o homem pizza Diga oi para o homem pizza que dá fatias gratis Você conhece o homem sorvete, o homem sorvete, o homem sorvete Você conhece o homem sorvete que mora em Jury Lane Diga oi para o homem sorvete, o homem sorvete, o homem sorvete Diga oi para o homem sorvete que tem muitos sabores Você conhece o padeiro, o padeiro, o padeiro Você conhece o padeiro que mora em Jerry Lane Diga oi para o padeiro, o padeiro, o padeiro Diga oi para o padeiro, seus bolos são demais Obrigado Jerry Lane, Jerry Lane, Jerry Lane Obrigado Jerry Lane, foi muito legal!